E aí rapaziada, vamos para mais uma aventura hoje, sair aqui do kiosque dos LuxxPortris 71 mandar uma banda aí para as nossas trilhas aí, a galera de Deltonha, Presidente do Senna, show de bola, partiu! Olá, olá, olá! Olá, 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 olá! Olá, 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 olá! Olá, 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 olá! Só para esquentar 1,2,4 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 Vem reto. É, chega, olha a vida. Ah, isso não é, né? Bem de boa, bem de boa Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, está levando o ramo junto? Não tem porteira aí o 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